O Banco do Brasil tem notificado moradores do residencial Mário Reiter, aqui em Sorriso, que estão com prestações dos imóveis em atraso. A falta de pagamento pode colocar em risco o sonho da casa própria, como perder o imóvel e parte do dinheiro que já foi pago. Quem fechou o contrato de financiamento com o Banco do Brasil no programa Minha Casa Minha Vida não pode mais fazer o destrato, ou seja, não pode voltar atrás na compra do imóvel. E em caso de inadimplência por mais de três meses, a instituição financeira poderá retomar o imóvel, segundo o advogado Daniel Melo. As pessoas têm 12, 13 parcelas, ou seja, desde que entrou no imóvel não pagou a parcela. Por motivos pessoais, por esquecimento, a gente não sabe bem ao certo. E o que o banco vem fazendo? Como a prefeitura não tem responsabilidade nenhuma com relação à cobrança, porque isso aí foi feito um contrato direto com o Banco do Brasil, eles estão notificando. Então eles estão enviando para cada pessoa, para cada devedor, no caso, a notificação, e eles têm 75 dias para procurar a agência bancária, que é próxima à biblioteca municipal, para estar regularizando a questão financeira deles. A questão do risco deles perderem o imóvel existe sim, porque há uma previsão contratual que, no caso de inadimplemento do não pagamento das parcelas, o banco pode estar retomando, até porque foi feita uma alienação desse imóvel, entendeu? E caso não haja o pagamento, eles retomam o imóvel e chamam o suplente para assumir, fazem um novo contrato, todo o procedimento administrativo do banco. A prefeitura não participa de nada, então o que nós podemos fazer é estar orientando o pessoal a procurar o Banco do Brasil e a sanar, a pagar essas pendências financeiras que existem lá, porque cada caso a gente não sabe como a pessoa deve, quantas parcelas devem, o que ocorreu, então procura o Banco do Brasil para poder sanar essa pendência financeira. As parcelas variam de R$ 80 a R$ 260,00. E segundo o advogado, o Banco do Brasil está aberto à negociação ampla. Eles estão tirando até juros e multas, tudo para receber o valor. O banco está facilmente, porque o interesse do banco é receber, o banco não ganha dinheiro com débito, eles ganham com recebimento. Tanto que na iniciativa privada a gente sabe que várias vezes eles tiram todos os juros, as multas parcelam o valor para receber, inclusive até um valor às vezes abaixo do capital que a pessoa adquiriu. Nesse caso ali, eles estão abertos à negociação ampla, deram 75 dias, estão notificando-os. Quem não foi notificado, procura igual. Se tiver em dúvida, vai lá e verifica se tem alguma pendência ou não, independente de estatura ou paga ou não, verifica, não tem problema, porque é só informar o CPF e se informar. Daniel alerta que além dos devedores, as pessoas que alugaram ou compraram casas do Mário Reitert também terão problemas judiciais.